Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Bom, hoje, terça-feira, dia 6 de junho de 2022. Eu tenho uma notícia para comentar com vocês, para falar com vocês, que é de domingo, dia 3, ocorrida no encerramento da festa de malhas na cidade de Jacotinha. Está todo mundo esperando eu falar e tem gente querendo colocar palavras na minha boca. Não funciona desta maneira, tá? Eu vou apurar a notícia, eu vou apurar o fato e vou passar para vocês a verdade, ok? Bom, vamos lá. Atualmente, o que eu tenho de informação? Eu vou passar o que eu tenho de informação, tá? Durante a realização da Crochê Maris, encerramento do evento, por volta de 11 horas e 40 da noite, ocorreu disparo de arma de fogo dentro do recinto da festa. Dentro do recinto da festa, dentro da parte que paga, uma parte que tinha um chão-chouza, aquela coisa toda. E o tiro foi disparado pelo Bruno Guimarães, policial civil, lotado na cidade de Jacotinha. Bom, acho que todo mundo conhece o Bruno, eu também conheço o Bruno há muitos anos. Posso dizer que o Bruno é meu amigo, tá? Mas, vamos lá, né? A informação que veio é que o Bruno estava alcoolizado, né? Estava em companhia de sua esposa e ele estava em companhia de mais... Na verdade, de mais três pessoas. Normalmente uma era esposa e outras duas pessoas ali. E ele deu uma carterada, ele passou todo mundo, tá? Ele é um policial civil. A arma fica com o policial em 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, não tem essa. Ah, ele não estava de serviço, não tem que carregar a arma. O policial, tanto militar quanto civil, ele carrega a arma o tempo todo, já que a profissão é de risco e realmente as pessoas podem vir pra cima, algum desafeto por conta do trabalho vem pra cima, tá? Bom, o Bruno estava lá e o Bruno estava de acordo com informações alcoolizado. E aí, parece que houve um desentendimento entre ele e duas pessoas. O Joey e o André, né? Aí, o que que aconteceu, né? Vou ter mais informações, tá? Lembrando vocês, eu vou ter mais informações. Eu vou levantar mais informações. Em determinado momento, o Joey e o André passaram pelo Bruno. Parece que houve uma fala entre eles ali e o Bruno puxou a arma e foi atirar nisso. O Nino López, vereador da cidade de Jacutinga, abaixou a mão do Bruno. Aí, o tiro foi pro chão. E o Bruno atirou mais duas vezes, tá? E esses estilhaços pegaram em quatro adolescentes, tá? Quatro adolescentes foram feridos por conta desses disparos. Vou mostrar pra vocês o seguinte, eu estive no local e eu filmei o ponto aonde os disparos foram feitos. Eu vou mostrar pra vocês na sequência, vamos lá. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e ter um recado aí do Paul Lanches na sequência. Vai lá. Ah, vamos lá, hein? Recado, melhor pizza da cidade, Paul Lanches. Diz que entrega, você liga aqui, ó. Telepone passando aí pra você. Vou mostrar a pizza pra vocês. Top, mas top que eu já experimentei. É boa, pode pedir. Vamos lá. Essa aqui é fricassê e fritas, tá? Então, ó, pede aí. Meio a meio. Top, hein? Pode pedir. Vamos lá, passar as informações pra vocês com relação aos tiros dados ontem pelo policial civil, pelo policial Bruno Guimarães, dentro desse espaço. Esse espaço aqui é o seguinte, é um espaço que foi criado dentro da Fecha Malhas, onde rolavam baladas. Agora o pessoal tá desmontando, foi arrendado, foi terceirizado isso daqui. E a informação é que o policial estava... Vou pedir você filmar pra mim aqui, ó. Eu vou ficar na posição do policial. Tá, a informação é que o policial tava aqui nessa posição, tá? E lá, os dois, o André e o Joe, estavam provocando ele, de acordo com informações. E o policial tava aqui com sua esposa e eles passaram e provocaram o policial. O policial, nesse momento, puxou o revólver, atirou a primeira aqui, nesse ponto, a segunda aqui, e o terceiro, a informação da testemunha é que furou o tecido, vou puxar pra vocês aqui, ó, furou o tecido e, provavelmente, pode ter que puxar o atravessor lá. Ali é o box, onde algumas pessoas trabalham, né, nesse horário. O pessoal já tinha, já encerrado as atividades, então, provavelmente, nós teríamos alguma vítima se bobear, às vezes até fatal, se tivesse movimento ali. Bom, essas são as informações aqui. Eu vou colher mais informações, vamos ver se eu consigo falar com alguma testemunha com relação a este caso aqui na cidade de Jacotinho. Estive na delegacia agora há pouco e a informação que me passaram é que eu tenho que entrar em contato com a assessoria de comunicação em Pouso Alegre, que agora é a regional de Pouso Alegre, que vai cuidar deste caso, já que envolve um policial civil da cidade de Jacotinho. Bom, vocês viram, né? O disparo pegou. Três no chão, aí espirrou, passou, furou a lona. Chegaram novas imagens mostrando um pouco... Pessoas ficaram filmando no momento lá e, inclusive, dá para ver o terceiro prefeito de Jacotinho, coordenando os seguranças, dando ordem para os seguranças. Lá no fundo eu vou mostrar essas imagens que chegaram depois, na sequência, para vocês. Então, vamos lá. Tem um recado aí do Café do Matão, na sequência. Já vem com as imagens lá do recinto, aonde aconteceu os disparos. Tem mais imagens chegando. Eu vou colocar todas elas para vocês. Na sequência, eu venho para a gente bater um papo sobre isso. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar sobre café, né? Oi, dá tchau. Maria Luísa, tá? A gente vai falar sobre as xícaras. Estão aqui, ó. São vários modelos, né? Aí a Maria Luísa gosta das xícaras. É. Mostra lá. Caiu aqui o negócio do café e aqui as outras, né? Eu vou segurar para ela, porque senão ela derruba. E aqui a gente tem o Café do Matão, tá? Vamos lá. Eu fiz uma parceria legal com o pessoal do Café do Matão. Se você não tem esse café no seu estabelecimento, no seu local de trabalho aí, na sua mercearia, entre em contato com eles, tá bom? O Café do Matão é um café artesanal. Ele é feito tudo manual, tá? Torra, tudo manual. Então dá um sabor muito legal, muito 10 mesmo. E era para até ficar pronto, sabe? Mas aí ela está tomando sem nada. Mas vamos lá. Se você quer uma xícara dessa, entre em contato com o Ramiro. E o Café do Matão, você entra em contato também com o telefone que está passando aí, Café do Matão. Beleza? Saiu tiro aqui na balada. Polícia. O Café do Matão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá pessoal, quem compra a terra nunca erra. Em Ouro Fino, Felipe Coral Imóveis, as melhores opções em negociações imobiliárias de Ouro Fino e todo o sul de Minas. Venha ganhar muito dinheiro. Muito bem. Essas foram novas imagens que chegaram. São imagens feitas por populares que estavam lá e começaram a filmar. E aí, o que acontece? Dá pra ver que o Bruno foi embora. Foi dispensado. Alguém deixou ele embora. E... Informações que eu recebi foi o seguinte, que antes desse disparo, a Polícia Militar já tinha sido avisada. O Sargento Gabriel foi ligar para o delegado, para falar com o delegado, olha, o Bruno tá aqui, tá alterado, não sei o que. O que a gente faz? Fica difícil porque ele tá armado, a gente também. Aquela coisa toda, né? E vai ficar complicado. A gente não pode entrar em atrito com um policial civil, né? Aquela coisa toda. Ele tá dizendo que ele só vai entregar a arma dele para o delegado, que é o chefe dele. Provavelmente o Dr. Igor, né? Se eu não me engano. Que é o delegado da cidade de Acutinga. E nesse momento, acabaram os disparos aí, né? Aí o Bruno, obviamente, evadiu, né? Tentei falar com o Bruno, mandei mensagem pra ele. Vou replicar um pedacinho do WhatsApp que eu mandei pra ele. Ele, né? Não respondeu. Entrei em contato com a delegacia de Acutinga e me informaram que o responsável, né? Que ia passar alguma nota pra imprensa, já que estamos em período eleitoral e os órgãos públicos não podem dar entrevista. Polícia civil, polícia militar, bombeiros, ninguém tá podendo dar entrevista, tá? Então tá proibida entrevista nos órgãos públicos. Aí o que que aconteceu? Entrei em contato com o senhor de comunicação pedindo uma nota, pelo menos, né? Uma notinha, tal. Ó, estamos investigando, alguma coisa assim. E a informação que eu recebi é que o Cristiano, assessor de comunicação em Pouso Alegre, está de férias. E o que eu deveria entrar em contato com o senhor de comunicação na cidade de Belo Horizonte. Me passaram o telefone, tá? Eu tentei em contato, não consegui. Por esse motivo, eu vou deixar em aberto, que eu quero falar com o pessoal do assessor de comunicação. Quero deixar também um espaço livre pro Bruno. Se quiser mandar uma nota, Bruno, você não precisa falar. Já que você provavelmente não tá podendo falar. Deve ter uma determinação. Aí o que acontece? O pai de uma das vítimas esteve na Cija solicitando imagens. Já que tinham câmeras no local solicitando imagens. E a informação que ele me passou foi o seguinte. A Cija não pode passar as imagens a pedido da corredoria da Polícia Civil. Então as imagens do local, das câmeras de segurança, não podem ser cedidas. Então a gente tem somente essas imagens que vocês viram aí, de pessoas que estavam no local. Bom, essa é a notícia de sábado, de domingo, desculpa, encerramento da Fecha de Malhas. Como eu falei pra vocês, eu vou investigar mais, eu vou pegar mais informações. E vou publicar pra vocês conforme elas forem chegando. Motivação? Quero saber disso também. Qual foi a motivação? Aquela coisa toda. A informação que chegou, que um deles já era... Foi preso pelo Bruno, um dos rapazes lá, que eu citei, né? E que houve um problema por conta disso. Inclusive, se eles quiserem falar comigo, tô à disposição também, tá? Mas é isso. Eu vou pedir agora pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, dar seu like aí, tá? E se inscrever no nosso perfil oficial do Instagram que tá passando aí. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.